Na última sexta-feira, 4 de agosto, os novos alunos do Centro Universitário FEI foram recepcionados no Desafio de Calouros. Através de atividades em equipe, apresentação de projetos e infraestrutura, o evento promoveu a integração dos estudantes com a instituição. Eu achei uma oportunidade bem legal de conhecer a FEI, os projetos, o meio físico dela, onde cada área fica, os prédios onde eu vou ter aula. Gostei muito. A conversa com os professores que estavam nas salas, eu achei bem receptivo, principalmente de materiais, eles foram muito simpáticos. Tiraram algumas dúvidas além do que eles estavam propostos a fazer com a gente. Eu gostei muito. Acho que essa foi a que mais destacou para mim. Gostei muito do Baja FEI, que se encontra ali em engenharia de materiais, mecânica. Gostei muito. É um projeto que eu pretendo me inscrever. Eu espero aprimorar na FEI e ganhar a melhor experiência de trabalho possível e conseguir ingressar na carreira. Legenda Adriana Zanotto